Ana Júlia, o que você está prontando com essa mamadeira? Está tomando água, filha? Está tomando água? Me dá aí, me dá. Me dá. Me dá, papai. Ai! Me dá, papai. Não. O que, filha? Oh, meu Deus do céu. Tão, 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 filha. Tão, tão. Aí. Muito bem, menina inteligente. É, está lutando aí para tomar água. Está lutando. Tem que virar ela, minha filha. Tem que virar. Tem que virar. Tem que virar. Aprender a tomar aguinha para não passar cedo, né? Oh, luta, hein, filha? Oh, luta. Cobrar. Não, ela quer mexer sozinha. Você vai... Deixa ela. Tá bom, não. Oi. Está ajudando. Ela está ajudando. Ela quer... Ai, meu Deus do céu. Não, ela quer brincar, lutar. Ela quer se descobrir. Né, minha filha? Nossa, que luta. Acho que a Tica está um pouquinho deitada para conseguir virar. Entendeu? Aí, a mamadeira vira e ela consegue tomar água. Não está brava. É quando for no carrinho. Nossa, Deus do céu. Não está saindo água, não, Pia? Tem que virar. Põe ela no carrinho, que o carrinho ainda sai assim. Põe no carrinho. Põe no carrinho. Nossa, meu Deus do céu. Eita. Pronto. Aí, ó. Esse que era o problema? Aí, toma aguinha. Brinca. Molha toda. É do outro lado. Não é desse lado, não, Pia. É do outro lado. Aí. Muito bem. Muito bem. Eita. Papai ajuda o C. Papai. Vai lá. Papai vai ajudar o C. Vai, vai. Aí, ó. Papai ajuda o C, ó. Papai ajuda o C. Pronto. Papai ajuda o C, viu? Aí. Papai ajuda o C. Tom aqui. Nossa, nada. Você sai. Tom, filho. Tom. Não, você sai o que? Vamos colocar leite, porque eu acho que ela tá querendo é leite. E água, tipo assim, na cabeça dela, ela tá querendo tapiar com água. Então, deita ela lá. Deita ela lá. Aí. Aí. Vamos ver se dá quanto de mamar. Mamar sozinha. Então. Papai ajuda o C. Tem que segurar. Põe na boca. É o lado do bico. Aí. Ó. Não pode deixar cair, não. É o outro lado, filha. Aí. Papai dá uma mãozinha pra você aqui. Pra ajudar o C, pra você aprender. E aí. Eita. Tá derramando tudo. Que meleca danada, filha. Eita lambança. Ai, 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 ai. Vai sujar tudo. Ah, você não quer, não. Você não quer, não. Você não quer, não. Tom, Tom, Tom. Tom, pode deitar lá, filha, Tom. Eita luta, hein. É, não, ai, não sai nada, não, meu amor. Ai, não sai nada, não. Ai, não sai nada, não. É o bico. Não. É o bico. Aí. Aí, ó. Pronto. Muito bem. É, vai, melecantudo, babador. Eita, começo é complicado, viu? Ó, ó, ó. É isso aí. Tá quase aprendendo, filha. Mais um meizinho, você vai ficar boa. Mais um meizinho, fica boa. Tá no caminho. Tá aí, gente. Lutando com a mamadeira aqui pra mamar. Se tomar dela aqui, ela entra em pânico. Eita, papai ama esse cachinho dela. Eita, meu Deus do céu. Que peteco. Que lambança que ela tá aprontando.